mas eu lembro de ser bom eu tenho hoje volta 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 mas eu lembro de ser bom eu tenho hoje volta 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 aí para não volta para ele para ele entre aqueles dois pilar aí não volta vai lá vai lá vai lá vai lá é importante importante desce aí e aí ó foi ouvir o nerdão não tá ó agora vai Vai lá, vai até lá dentro, vamo lá, eu vou te guiar, vou te guiar porque se não fosse importante eu não falava, mas é um easter egg Que isso, que isso, bate no tubo pedido, mano Ale, cara, primeiro episódio da série é pra ser zica Tá, ó Vai, um pouquinho mais pra esquerda Aí, ó, não, não, volta, 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 pô É bem pouquinho, ali no pilar Mano, o que que tu quer que ele veja tanto? Aí, não, vai no pilar, do lado do extintor Aí, bem Ó, acerta a ponto, idiota, nerd Nossa Ô namoro, acaba o episódio mais cedo dessa vez Você foi trollado, você foi trollado, eu sou irado Eu comeu meia hora de episódio